Mas quantos de nós já não fomos assaltados, já não fomos acometidos pelo crime? Eu mesmo já tive contra mim, lamentavelmente, uma arma apontada em direção à minha cabeça. Quanto menos armas tivermos nas mãos de bandidos e mais armas tivermos nas mãos de cidadãos honestos, cumpridores na lei, menos mortes nós teremos na sociedade. Senhor presidente, o Partido Novo, por princípio, defende o direito de defesa do cidadão. É importante começar com esta frase, porque muitos gostam de ver armas aqui apenas como instrumentos de ataque, instrumentos ofensivos. Armas podem ser e são, nas mãos de cidadãos cumpridores da lei e honestos, instrumentos de defesa, instrumentos que evitam que crimes possam ocorrer. Armas não são apenas instrumentos de ataque. Pelo contrário, quanto menos armas tivermos nas mãos de bandidos, que as utilizam como instrumentos de ataque, e mais armas, deputado Paulo Eduardo Martins, tivermos nas mãos de cidadãos honestos, cumpridores da lei, que praticam assim um efeito dissuasivo da agressão iminente que um bandido pode acometer contra qualquer um de nós, menos mortes nós teremos na sociedade. É por isso que nós defendemos o direito de defesa do cidadão e, portanto, também a ampliação desse direito de defesa ao maior número de cidadãos capacitados, com idade mínima para isso, para que possam, assim, evitar que a criminalidade ocorra contra si, contra seus amigos e contra familiares. Sobretudo, quando nós vemos que o Estado não pode estar presente em todos os lugares, em todos os tempos. É impossível, em particular nas áreas mais remotas, mas quantos de nós já não fomos assaltados, já não fomos acometidos pelo crime? Eu mesmo já tive contra mim, lamentavelmente, uma arma apontada em direção à minha cabeça e nada pude fazer, mesmo acompanhado de outras duas pessoas. Nos sentimos completamente impotentes, sem nenhuma forma de exercer, pelo menos, o nosso direito de defesa. Agora, é importante lembrar que, para nós, o Partido Novo não é uma política de segurança pública, não. É uma garantia de um direito. E, mesmo assim, nós vemos que este projeto vem também corrigir distorções no sistema de segurança pública, porque é inadmissível que guardas municipais em muitos municípios do Brasil não possam andar armados. É inadmissível que agentes sócio-educativos do Brasil não possam ter o direito à arma. É inadmissível que o poder discricionário, na mão de um delegado de Polícia Federal, que muitas vezes nem quer ter esse poder discricionário dessa forma, seja exercido como hoje é exercido, sem que haja critérios objetivos. Portanto, senhor presidente, somos a favor do direito de defesa, por princípio, e pela correção na segurança pública de algumas deficiências. Obrigado.